Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menorzão, vilão Folga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uô, uô, uô Mas calma aí, não tô pra relação Parte, forte pros parça, bigode, trote é o que elas querem dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena, do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Trabalho, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu mesmo, que tá botando couro pra torar Trabalho tá andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando o Zé Palva vai se perguntar Essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menorzão, vilão Que mexeu com o menorzão, vilão Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menorzão, vilão Volga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uô, 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 uô Mas calma aí, não tô pra relação Parte, forte pros parça, bigode, trote é o que elas querem dar Chama a morena pra bater, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena, do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Trabalho, chave, conversível, sei que cê quer isso Eu mesmo, que tá botando couro pra torar Trabalho tá andando nas pistas, olha todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando o robô, sufocando o Zé Palva vai se perguntar Quem é essa mina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menorzão, vilão Que mexeu com o menorzão, vilão Quem é essa menina de vermelho, passou de robô, todo mundo quis ver Ela, que mexeu com o menorzão, vilão Volga de camaro, tem grife, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uô, uô, uô Mas calma aí, não tô pra relação Forte, forte pros parça, bigode, trote, é o que elas querem dar Chama a morena pra parte, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena, do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau